Música O sarau marcou o encerramento das atividades de 2016 do Grupo Comunitário de Saúde Mental. O sarau foi no saguão do Centro de Ciências Biológicas da UELCCB. Os resultados dos trabalhos dos participantes do grupo foram expostos no sarau. São mosaicos, esculturas de argila, fotografias e pinturas. Durante o sarau, os participantes fizeram uma roda de conversa, na qual compartilharam as experiências vividas durante o trabalho. A gente trabalhou basicamente com viés artístico. Então a gente usou de conhecimentos da psicologia, da psicanálise, mais propriamente, mas também com esse viés da arte. Então, produções que usavam essa criatividade, a pintura, a música, escultura, argila, massinha. Então, esse era o viés, juntando a psicanálise com a arte. Este foi o primeiro ano de atividades do Grupo Comunitário de Saúde Mental. Ao todo, foram 20 encontros semanais, entre julho e novembro. O atendimento tinha uma hora e meia de duração e os pacientes recebiam tratamento complementar por meio da arte. A psicóloga da Clínica Psicológica da UEL, Manuela Pérgula, é a coordenadora do Grupo Comunitário de Saúde Mental. Bom, eu acho que os resultados estão visíveis e muito palpáveis, porque são produções que eles conseguiram realizar. E fora isso, de falas que eles tiveram, também, que foram nos apontando o caminho de uma cura, ou de que eles pensavam que, puxa, então eu posso fazer uma coisa diferente. Então, se eu estou angustiado, eu posso tentar pintar e ver o que sai, o que eu estou sentindo. Então, assim, são novos caminhos. E acho que só de ter proporcionado para eles pensarem em novos caminhos, já são resultados. Os trabalhos realizados pelo Grupo também poderão ser vistos na exposição, Despertando Potenciais, Produzindo Protagonismos, que será aberto no domingo, às 10 horas da manhã, no Sesc Cadeião. Na próxima quarta-feira, dia 14, às 7 horas da noite, os integrantes do grupo participam de uma roda de conversa sobre saúde mental na Programação Cultural do Sesc. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho